Batendo pra trás, vai pra ré e só dando um toquinho pra frente, vai o drive. Estamos aqui. Tudo bom? É sim. Filtro com o território, testando o carro elétrico. Só que diferente do carro hidramático, ele não tem marchas. Ele não vai ter um desenvolvimento de marcha, não tem aquela rotação que vai aumentando e diminuindo conforme troca as marchas. Ele tem uma marcha só pra ir pra frente, que é a que a gente tá utilizando, e chega a 12, 13 mil giros. Gravando... Já ligou, dá pra ouvir todo barulho. Tá filmando? Tão filmando. Pode clicar no neutro, né? Então... Beleza, fio de mão, só empurrar pra frente aí. Ah, tu lembrou do fio de mão ao menos, né? Só tem uma coisa, já tem um drive. Tô dirigindo o carro elétrico aqui na Itaipu, aqui nacional. Vamos lá, velho. Meio que automático, meio que... É, automático. E agora a gente vai dirigir até 22 km por hora. Aqui ó, bateria. Olha aí. É? É. Aqui ó, a marcha só... Mais e menos, neutro é. Teste drag e viajão. Super silencioso. Aqui ó, a gente tá indo pro ruzinho aqui do lado. Vou descer primeiro a 225, pra ver se vai recuperar um pouco. Um instante. Estamos aqui com o carro elétrico e a bateria se tá acabando, cara. Descorda? Estamos lá. A bateria já não dá. Negativo. Potência limitada. Qual nível? Interessante que ele tem uma coisa inteligente que ele, quando tá sem bateria, ele... Por exemplo, na subida ali, ele tentou não gastar muito. Preservar. Não gastar essa bateria demais, né? É verdade. Um mecanismo interessante do carro.